Hoje a gente vai fazer a frente do meu polo igual da BMW. Como assim igual da BMW? Eu vou explicar pra vocês. Rapaziada, hoje a gente tá trazendo mais um vídeo muito top aqui na área. Hoje a gente decidiu fazer a mudança da frente do meu carro. Vocês vão saber o que eu vou aprontar aqui e vai ficar muito top esse resultado. Já deixa seu like aí, bora curtir esse vídeo, é um monstro. Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Tamo começando mais um vídeo pesado aqui na área e dessa vez, como vocês podem ver, meu polo tá na garagem. E toda vez que esse carro entra na garagem, ele sai diferente. Hoje a gente tá com mais um projetão monstro aqui na área. E rapaziada, então na entrada do vídeo eu peço pra vocês deixando o like e vamos se inscrever no canal. Ative o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos. Hoje a gente vai fazer a frente do meu polo igual da BMW. Como assim igual da BMW? Eu vou explicar pra vocês. Rapaziada, pra quem não sabe, aqui a frente do polo eu deixei ela desse jeito aqui, cara. Ficou muito linda, tá chamando muita atenção por onde eu passo. E hoje a gente tá trazendo um projetão muito top aqui na área. Vocês sabem que a BMW aqui na frente, aqui perto da grade, ela tem dois ferrões, né? Que é o anti-impacto dela, né? Que fica muito chamativo, fica parecendo aqueles carros de corrida. Como que é esse ferro? Eu vou deixar uma foto aqui na parte de cima aqui, só pra vocês terem uma noção de o que eu tô falando. E vai ficar desse jeito. Hoje a gente vai trazer esse projeto pro meu carro, vai ser exclusivo, né? Muito vai me chamar de louco, vai me falar... Pô, você tá ficando maluco da cabeça, mas eu vou fazer esse projeto. Como que eu vou tá fazendo? Tô aqui com um pedaço de cano, né? Esse daqui tá um pouco zoado, mas eu vou passar uma lixa, vou deixar ele lisinho, vou deixar ele bem top. E vou tá pintando ele da cor amarela. E vamos tá fixando esses pedaços de cano ali por dentro na grade, igual a BMW, pintado de amarelo. Vai ficar um resultado muito brabo, então acompanha, hein? Sei que a galera vai ficar impressionada, vai chamar eu de louco, mas mano, vamos fazendo esse projeto, vamos ver como vai ficar esse resultado. E como que vai ser a fixação dessas barras que a gente vai fazer? Eu tô com um projetinho aqui, pelo lado de dentro, né? A gente vai cortar o cano certinho. Imagina isso pintado de amarelo na parte de dentro, porque vocês podem ver que eu pintei há pouco tempo a parte de ferro ali do polo, na parte de dentro, de verde. E chama bastante atenção, né? Agora imagina essas barras, igual da BMW passando, a gente vai arrumar um jeito de fixar ela, mas acompanha que vocês vão curtir demais, hein? Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que desmontar essa grade, né? Elas são vários parafusos, tem um aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. A gente vai ter que desmontar ela e ver como que vai ficar essa fixação. A gente vai ter que desmontar ela e ver como que vai ficar essa fixação. A gente vai ter que desmontar ela e ver como que vai ficar essa fixação. E olha só como que vai ficar isso aqui. Esse projeto vai ficar desse jeito aqui, só que a gente não acabou ainda. A gente vai fazer a fixação dele ali para ele não escapar do lugar. Vamos ver como que a gente vai fazer essa fixação e vamos ver esse resultado, se vai ficar muito top. E rapaziada, mano, você é louco. Projetão único não tem. Esse projeto é único, esse projeto é feito por mim, está sendo realizado por mim. Então vamos ver como que vai ficar esse projetão aí, então acompanha. Vamos ver como que vai ficar esse projeto. 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 E rapaziada, depois de um tempo, olha só como que ficou isso aqui. Ele vai ficar desse jeito. Se vocês for ver a BMW, ele tem uma barra de ferro desse jeitinho aqui. Então eu fiz esse projeto aí, copiando a BMW e ficou um resultado muito top, cara. Fiz a fixação ali com o enforca gato, fixei certinho, né? E olha isso aqui, ficou muito top. Curti pra caramba. Agora a gente vai colocar essa grade, né? Se liga nisso aqui, eu gostei que ficou, que destacou bastante, sabe? No preto, esse amarelão dentro. Eu resolvi pintar amarelo porque as campanas também tá amarela, né? Então eu achei que o amarelão também ia chamar demais. E olha isso aqui, ficou igualzinho, cara, o projetão da BMW. Eu peguei esse projeto porque eu achei muito louco, achei que destaca muito a frente. Então se liga. Ó, vamos se afastar um pouquinho pra vocês terem a noção. Olha só como que destacou. Gostei demais desse projeto. Olha de perto. Olha isso. O que vocês achou? Gostei demais, peguei simplesmente o projeto da BMW e resolvi trazer. Muitos vão me criticar, né? Mas eu não ligo pra críticas. Então é aquilo, né? Eu tenho um sonho, eu vou pra cima, eu vou ralar. Então é assim que tem que ser, mano. Você tem que sonhar e ir pra cima. Não é aquilo, né, mano? Quando você sonha e quer realizar um projeto, tudo que você quer fazer na sua vida, você faça, rapaziada. Porque, mano, a vida passa muito rápido. Então mais um conteúdo aí de modificação, né? Mais uma das minhas modificações, mais uma ideia. Esse carro tá exclusivo e curti demais. Vamos abaixar o capô aqui só pra vocês verem. Então se liga com o capô baixado. Olha só. Essa frente ficou muito louca, hein? Se liga nisso aqui. O que vocês achou? Vocês deixam nos comentários que eu vou estar vendo o comentário de vocês. E é isso, rapaziada. Se inscreva aí no canal, ative o sininho, compartilhe o máximo. Esse daqui é o Polo exclusivo. Montei totalmente em casa, então vale muito a pena vocês estarem conferindo aí todos os vídeos que estão entrando no canal. E é isso aí, rapaziada. Deixa a sua nota aí, hein? E é isso aí, rapaziada.